Seu pintor Pode entrar Pegue o pincel e comece a trabalhar Pegue o pincel e comece a trabalhar Na cozinha quero uma bananeira Na cozinha quero uma bananeira Para alegrar o coração da cozinheira Para alegrar o coração da cozinheira No jardim quero um monte de flores No jardim quero um monte de flores Para alegrar o coração dos meus amores Para alegrar o coração dos meus amores No portão quero um cachorrão No portão quero um cachorrão Para assustar a cara feia do ladrão Para assustar a cara feia do ladrão Minha senhora já vou embora Minha senhora já vou embora Até amanhã, até amanhã na mesma hora Até amanhã, até amanhã na mesma hora Espiritismo é uma luz Gloriosa, divina e forte Seu mestre amado é Jesus Cujo amor dá-nos o norte Dessa doutrina de compreensão Demos ao mundo o esplendor Se faça em todos os corações Viver o Cristo Redentor Avante e andar Andar com o grande Cristo Nas pegadas Avante e amar Amar, sigamos a nossa jornada Amemos a todos Pois todos nós somos irmãos Vibremos o amor Com a paz em nossos corações Mocidade, somos irmãos Nesta ceará de luz Nós levamos a esperança Da doutrina de Jesus O evangelho do mestre amado Em todo o ser fazer vibrar É sublime esta missão Por ela vamos lá lutar Avante e andar Andar com o grande Cristo Nas pegadas Avante e amar Amar, sigamos a nossa jornada Amemos a todos Pois todos nós somos irmãos Vibremos o amor Com a paz em nossos corações Amém O separe e radear Porque não deixa brilhar Recebeste o dom do amor Não o guarde no morão A vala e cantare e som da voz pode cantar A vala e cantare e som da voz pode cantar Luz é feita para brilhar, feita a lua iluminar, a vala encanta e o som da voz pode cantar. A vala encanta e o som da voz pode cantar. A vala encanta e o som da voz pode cantar. A vala encanta e o som da voz pode cantar. Bom dia, queridos irmãos, amados companheiros de jornada, desse grupo maravilhoso Francisco Xavier, que nos oportuniza essa grande missão de estarmos aqui envolvidos na tarefa da evangelização. Como sempre, o nosso agradecimento ao Amadeus por essas músicas que nos embalam e que já fazem realmente a parte da harmonia dos nossos pensamentos, vão acerenando o nosso coração para que nós possamos estar realmente ligados na nossa tarefa de amor. que os nossos bondosos amigos espirituais, em nome de Deus e de Jesus, nos assistam nessa tarefa que é toda do nosso Pai, na qual somos simples instrumentos de trabalho. Permite, Pai, que possamos abrir os nossos trabalhos da evangelização na manhã de hoje. Vamos, então, abrir o evangelho para darmos início aos nossos trabalhos. Capítulo 9 Bem-aventurados os mansos e pacíficos Item 6 A afabilidade e a doçura Lázaro, Paris, 1861 A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a manifestação, a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomonia é apenas uma máscara para uso externo? Uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essas classes pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocarem no lugar que querem, pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Não basta que os lábios destilhem leite e mel, pois seu coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. E é o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Certamente, meus queridos, todas as lições sempre são tão apropriadas para os nossos momentos. Sabemos muito bem que de nada valerá nós queremos aparentar aquilo que não somos, porque para a espiritualidade nós não temos como enganá-los. Nem para Deus e nem para nós mesmos. Então, muitas vezes aquela pessoa é tão doce ou tão afável, mas no fundo ela esconde uma agressividade. Ela não é verdadeira e não é isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus nos ensina que nós sejamos verdadeiros. De nada valerá nós termos, como nos diz o texto, aquele verniz que às vezes as pessoas dizem que pessoa bondosa, que pessoa maravilhosa. Mas lá no seu lar, onde é a nossa maior oficina, aí dão vazão a sentimentos nada dignos, nada louváveis. Então, de nada valerá nós estarmos empenhados no aprendizado do evangelho. De nada valerá nós, como eu digo, acho muito lindo as pessoas que conhecem todo o evangelho de lado a lado, do início ao fim e vice-versa. Mas mais lindo será se nós conseguirmos colocar em prática um milésimo do que ali nos é dito. E essa prática, com certeza, exige de cada um de nós o empenho, exige de cada um de nós dedicação, coragem, vontade. Porque nada é fácil, tudo dá trabalho. Então, para que nós possamos apresentar um trabalho digno, nós vamos ter que nos empenhar. Nós vamos ter que burilar muito o nosso jeito de ser. Porque de nada vale nós pensar que estamos sabendo o evangelho. De nada vale a gente pensar que está colocando em prática o evangelho se a gente não está. Se a gente está sendo falso. Porque todos nós somos falíveis, sabemos disso. E todos nós temos que melhorar. E às vezes as pessoas dizem, não, a gente não diz que temos que melhorar. Mas a verdade é essa. Aqui estamos é para isso, para evoluir, para aprender, para melhorar. E nada mais louvável do que essa tarefa da evangelização, para que a gente possa buscar uma forma de sermos melhores. Uma forma de aprender a amar as pessoas como elas são, sem querer modificar o outro. Antes de nos modificarmos a nós mesmos. Porque sempre teremos tantas coisas a serem revistas, a serem aprimoradas. E o evangelho, quando entra no nosso coração, ele faz essa transformação. Então, que as nossas palavras não sejam palavras vãs, palavras soltas. Que não seja apenas uma falácia. Que a gente possa realmente mostrar a nossa melhoria. E essa tarefa não é só no domingo, quando nós estamos nos nossos encontros da evangelização. É uma tarefa permanente de todas as horas, todos os dias, todos os momentos. É uma tarefa que não cessa. Desde o momento que aqui chegamos na nossa encarnação, até o momento do nosso desencarno. E nós vamos estar aprendendo todos os dias, independente de qualquer condição. Então, sejamos honestos conosco mesmo. É lógico que se temos uma agressividade ainda em alta potência dentro de nós. Nós vamos tirar essa agressividade de dentro de nós. Vamos dominar a agressividade através do amor, da docilidade, mas real. Não que a gente faça aquilo apenas para cumprir regras sociais. Não. As regras que nós queremos cumprir são as regras do divino amor. Do nosso Criador. Que Jesus veio aqui para nos dizer tantas e tantas coisas que nós não conseguimos ainda, por mais que lutemos, aprendê-las. Sabemos que a nossa jornada é passo a passo. É dia a dia. Mas vamos aproveitar agora essa oportunidade que temos de evangelizar-nos. E também procurar levar as palavras de Jesus aos nossos crianças, aos nossos jovens, às nossas famílias, a nós mesmos. Que é essa a nossa tarefa. E é isso que nós dissemos sim. Então, mais uma vez eu digo. Às vezes não é aquela palavra mais mirabolante. Não é aquele vídeo de última geração. Não é aquela história que ganhou um Oscar, aquele filme, que vai trazer a mensagem verdadeira. Poderá ser também. Poderá ser. Mas nem sempre será. Então, as coisas simples têm um valor muito grande porque o que Jesus veio nos ensinar, a humildade e a simplicidade. O progresso nos ajuda. Tanto é que nós estamos aqui com esse benefício da ciência que nos deu para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho online. Estamos aproveitando tudo que a ciência e o progresso nos oferece. Mas isso não significa que esqueçamos das coisas simples. Porque elas também fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa construção, da elaboração dos nossos conceitos de vida, de espiritualidade, de luz, de progresso. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito com os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros de jornada, com muito respeito às nossas famílias, aos nossos evangelizandos e sempre com muita humildade e simplicidade porque estamos todos no mesmo barco. Nenhum é mais do que o outro em sabedoria, em evolução. Não, somos todos iguais. E precisamos uns dos outros para que a nossa tarefa tenha êxito, para que a nossa tarefa tenha sucesso, para que a gente possa realmente levar por onde quer que ande a palavra de Jesus. Que Jesus, os mentores amigos, possam estar como sempre estão conosco nesse domingo radioso. Que os nossos encontros sejam maravilhosos, cheios de alegria, cheios de luz, com muita paz. Enfim, com tudo que se descortina a cada dia na nossa caminhada. Que tenhamos um domingo maravilhoso. Boa aula, bom encontro a todos. Que assim seja. Boa aula, bom encontro a todos. Amém.